Então, atenção, ex-prefeito Suquita está se entregando neste exato momento na superintendência da Polícia Federal. Vamos ao vivo! Existiu a minha atenção e eu fiz questão de dar. Suquita, estamos ao vivo aqui para o Cidade Alerta. O que é que Suquita tem a falar à sociedade? A sociedade que, primeiro, que sou inocente. Segundo, que a minha campanha continua. Terceiro, terceiro, é preciso que alguém... É preciso? Você acha que eu queria estar ouvindo? Calma, peraí. Eu estou sendo violentado mais uma vez no período eleitoral. Estão me colocando na prisão. Estou liderando as pesquisas, porque meus adversários não aceitam disputar no voto. Está aí, Douglas, portanto, aqui a TV Atalaya, a única emissora a falar ao vivo. Nesse momento, o ex-prefeito do município de Capela, Manuel Messias Suquita, chegando aqui à sede da Polícia Federal. O horário previsto anteriormente, às quatro da tarde, mas só agora, seis horas, o Suquita chegando aqui à sede da Polícia Federal. Vou falar aqui com o Emanuel Cacho, advogado do ex-prefeito. O Cacho, qual o posicionamento da defesa a respeito desse caso? Cidade Alerta, boa noite. Boa noite. Na verdade, está sendo feito o recurso. Nós vamos tentar um efeito suspensivo na determinação de prisão, para que ele possa concorrer a ser candidato e atender os anseios da população. Na visão da defesa, essas acusações têm fundamento? Olha, a defesa vê, tecnicamente, nós contestamos tudo aquilo que está no processo, mas isso depende também de uma decisão, decisão judicial, a gente tem que recorrer, e não adianta, assim, do meu ponto de vista, agora, contestar e deixar para que o recurso resolva esse embrólio. A orientação da defesa foi que o cliente se entregasse, qual a estratégia? Não, obviamente, ele estava em campanha política, ele parou, ele estava ontem chegando a Recife, foi a Marcel resolver problemas partidários, ele estava chegando em Recife, na hora que nós comunicamos a ele, ele imediatamente deu meia volta, ficou em capela esperando sair o mandado de prisão. Sai o mandado de prisão, imediatamente nós entramos em comunicação com a Polícia Federal, para que ele viesse a apresentar, e ele está se apresentando. Viria mais cedo, mas, para sair de casa, realmente, teve muito... Ele é uma pessoa muito querida em capela, e, realmente, a família, os amigos, você vê o clima de consternação. Muito obrigado, Emmanuel Cacho. A informação é que o Suquita assina, daqui a pouquinho, a ordem de prisão, o mandado de prisão, expedido aí pela juíza da 5ª Vara Eleitoral do município de Capela. Como o presídio só recebe detentos até as 5 da tarde, a informação é que Suquita, daqui da Polícia Federal, segue para uma delegacia no Conjunto Augusto Franco, e, na segunda-feira, ele segue logo cedo ao Instituto Médico Legal, onde passa por um exame de corpo de delito, e só depois segue para o presídio do bairro Santa Maria. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Douglas Magalhães. Obrigado, Cláudio. Na marca da exclusividade, ex-prefeito Suquita, vocês viram, acabou de se apresentar na superintendência da Polícia Federal, aqui em Aracaju. Neste momento, Suquita vai assinar documentos lá na sede da Polícia Federal, em seguida, será levado para a 4ª Delegacia Metropolitana, só vai para a penitenciária, depois que fizer o exame de corpo de delito, o que vai acontecer na próxima segunda-feira. Coloca mais informações sobre a apresentação de Suquita. É com você, Cláudio. Só um minuto, só um minuto. Olha, nesse momento, Suquita, deixando aqui a sede da Polícia Federal, Suquita, qual a sensação? Olha, eu estou tranquilo, porque sei da minha inocência e vou, claro, tocar, vou cumprir a legislação, a determinação judicial não se discute, se cumpre, mas os nossos advogados já estão recorrendo, mantemos a nossa candidatura dentro da normalidade e tenho certeza que o TSE vai irá corrigir mais esse equívoco. Ok, está aí, portanto, a TV Atalaia na marca da exclusividade, o Emmanuel Messias Suquita deixando a sede da Polícia Federal, nesse momento, A informação inicial é que ele iria para a quarta delegacia no conjunto Augusto Franco, mas houve uma mudança, ele segue para a oitava delegacia no bairro Capucho e na segunda-feira faz o exame de corpo de delito e só depois segue para o presídio do bairro Santa Maria. Douglas, a gente permanece aqui de plantão, podemos voltar a qualquer momento e mais informações no Jornal do Estado. Está aqui, está hoje o Cláudio, mais uma exclusiva, uma marca da exclusividade, Suquita já foi levada agora para a oitava delegacia que fica ali na rua Henrique Dias, no bairro Capucho.